Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Games Academy. Hoje a gente vai falar sobre os confrontos do segundo dia das playoffs. Se você não tem acompanhado, eu fiz vários vídeos falando sobre os outros confrontos e pra esse hoje não seria diferente. O grande problema, gente, é que eu acabei fazendo diversos outros conteúdos aqui pro canal da Games Academy, então eu acabei fazendo. Vídeo de como gravar CSGO, vídeo de como ser o coach, o trabalho de um coach parte 2. Eu também fiz todos os vídeos de opinião sobre todos os dias do Major Dailig e eu também participei de todas as transmissões com o Bida lá também, Dailig, na Twitch do Bida. Então, cara, eu fiquei fazendo muita coisa durante essa semana. Hoje eu fui dormir pra tentar acordar pro jogo da SK. Eu acordei muito em cima da hora, então não vai dar pra gravar um vídeo de opinião do jeito que eu quero. Se você quiser saber um pouco mais a respeito do que eu acho pra esses confrontos, eu vou comentar na minha página do Facebook e no Twitter a respeito sobre cada confronto individualmente e num post falando sobre vetos, link de transmissão e tudo mais. A gente tá programado pras 13 horas ter Faze vs SK, às 15h30 aproximadamente, Astralis e Fanatic, que é a primeira semifinal, e Virtus Pro contra o vencedor de Faze e SK seria a segunda semifinal, né? Lembrando que Faze e SK é um jogo das oitavas de final que vai acabar rolando no mesmo dia das duas semifinais, né? Então, caso o SK ganhe, nem vai ter muito tempo pra descansar porque às 18h tá previsto já pra subir no palco de novo. Se você quiser torcer pra SK Gaming, cola lá na Twitch do Bidão, ele vai tá tudo lá, todo mundo vai tá torcendo. Acabei fazendo esse vídeo rápido, melhor do que não ter nada, espero que vocês tenham gostado. Me segue lá nas redes sociais que estão aqui do lado e aqui na descrição também. Um forte abraço do BCZ, até mais e tchau!